Ao solicitar uma liberação de veículo apreendido pelo portal do Detran, muitas pessoas estão encontrando dificuldade em razão de erros diversos no processamento da solicitação. Esses erros vão desde inconsistência nos dados do veículo ou do comprador ou até mesmo no carregamento dos arquivos enviados. E o que deve ser feito nesses casos? Quando isso ocorre, a forma de fazer o envio da solicitação de liberação de veículo é através de um e-mail liberação, liberação no caso sem cedilha e sem util, liberação.veículos.detran.sp.gov.br Nesse e-mail você deve enviar toda a documentação normal do procedimento de liberação de veículo conforme orientação no próprio portal do Detran. Via de regra, esses documentos geralmente são documento de identificação pessoal, comprovante de recolhimento ou remoção do veículo, comprovante do pagamento de débitos e para alguns casos, a taxa de liberação de veículo. Sobre isso eu falo em mais detalhes em outro vídeo. O vídeo é esse que está no card, eu também deixei um link na descrição. Entre a documentação a ser enviada, é importante que você encaminhe um print da tela do erro que vem ocorrendo no momento da solicitação, pois esse canal, essa solicitação via e-mail é exclusivamente para os casos em que ocorre erro no processamento da solicitação via portal. Enviado o e-mail, é só aguardar que no prazo de dois dias úteis, o seu veículo será liberado ou você receberá um retorno, uma resposta do Detran, se a documentação não for aceita ou estiver incompleta. Se a documentação estiver correta, você receberá um e-mail sobre a liberação do veículo. Com esse e-mail, você deve procurar o pátio onde seu veículo está apreendido para ali realizar os últimos trâmites para a liberação. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima!